Dia 19, estreia a nova temporada Masterchef. O Brasil possui hoje a maior carga judicial do mundo, quase 100 milhões de processos. Mas os juízes brasileiros estão entre os mais produtivos, com 1.600 processos resolvidos por ano. São ações que promovem a cidadania prisional, a conciliação de familiares em conflito e garantem, por exemplo, cirurgias e medicamentos não fornecidos pela rede pública. Justiça e juízes têm como meta a solução de conflitos e a par social, razão de ser da democracia e da cidadania. Apoio Band. Mesquita Motores, você sabe. É especialista em motores elétricos, bombas, máquinas agrícolas, compressores, geradores e preços baixos também. E mais, acionamentos tais como software starter, inversores de frequência e chaves de partida. E mais, acionamentos de frequência e chaves de partida.